E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Eu tô doidinho pra comer você, mas você fica de calor comigo Meu pai sempre me falou e eu levei pra vida inteira Que não existe tempo ruim e não existe mulher feia Ah, buceta é buceta, ah, buceta é buceta Mete o pinto, goza dentro e depois desapareça Ah, buceta é buceta, ah, buceta é buceta Mete o pinto, goza dentro e depois desapareça Meu pai sempre me falou e eu levei pra vida inteira Que não existe tempo ruim e não existe mulher feia Ganha DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Eu conto as horas pra poder fuder, mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você, mas você fica de calor comigo O que? O que? O que? O que? O que? Meu pai sempre me falou e eu levei pra vida inteira Que não existe tempo ruim e não existe mulher feia Ah, buceta é buceta, ah, buceta é buceta Mete o pinto, goza dentro e depois desapareça Ah, buceta é buceta, ah, buceta é buceta Mete o pinto, goza dentro e depois desapareça Meu pai sempre me falou e eu levei pra vida inteira Que não existe tempo ruim e não existe mulher feia